O Divulga Remisio e Regiões está no centro da cidade de Remisio pra dar mais uma dica pra você. Vem comigo! Hoje eu estou no Desembarque Recepções. Agora aqui no Desembarque você pode fazer o seu evento. Seja ele casamentos, aniversários, confraternizações, 15 anos ou qualquer outro evento. Venha fazer o seu evento numa das melhores casas de recepções do Brejo Paraivano que conta com uma grande estrutura, salão óbvio, moderno, elegante e equipado com o que há de melhor para receber os seus convidados. O Divulga Remisio e Regiões é o que há de melhor para receber os nossos convidados. O Divulga Remisio está no centro da Rua. O Divulga Remisio e Regiões está no centro da Rua. Noite Maravilhosa Um beijo grande a vocês que fazem esse barco que eu divulgo a revisa Show de bola Já entrou num momento especial, né? A gente está com um músico de alta qualidade, como é o Alex Boni E também com parte de casa, com a música, com a música, né? Então, assim, eu acho que essa proposta do desembarque O pessoal que está na frente, eles aí, já que é bom É algo que vem a estabelecer a qualidade cultural O que revista bem Tudo que revista, quando é o que ele ofereceu E o que ele pode receber a todos nós Acho que é um fato, é mesmo, de extrema fortaleza Hoje é a reinauguração de um espaço nesse novo formato Agora como casa de recebições E quem vai cantar hoje é nada mais ou nada menos Que o Alex Boni A minha grande alegria, né? Fazer a reinauguração do desembarque Que hoje é desembarque e recebições Trazendo o cantor Alex Boni, né? Pra mim, não só eu sozinho que estou fazendo essa produção Mas também Jaqueline Então a gente não vai trazer só o Alex Mas vai vir muitos outros artistas pra aqui, pra nossa cidade Pra mim é um novo, né? Porque eu sempre trabalho em vender o artista Eu tenho uma relação muito com o Alex Coim E com uma relação familiar Eu tenho uma relação familiar com o Alex Por isso que eu trouxe o Alex já a segunda vez que vem pra turismo Vendo não só o Alex, mas muitos outros artistas Traz a experiência de trazer pra um local fechado E fazer a venda, assim, é um caminhão novo Eu sempre trabalho com instituições públicas Hoje em dia, é uma homenagem a todas as mulheres 15 mulheres de sexo frágil Mas que não tinha nada de sobra Eu que faço parte de mais uma delas Se minha força está no real Veio como é forte, é que eu conheço Sua sapienza não tem preço Para a luz que você tem de olhar Veio a inspiração E fazer tudo para você, que você tem de olhar Jamais cheio de pés Sou forte, mas não cheio de pés Mas não cheio de pés Vamos ficar com a chique, tem tudo a ver com vocês, mulheres Vejam assim Nem quero saber Se eu tenho alguma chance, eu vou deixar de morrer Põe mais de baixo De olho se eu tenho Se eu tenho alguma chance, a noite vai ser Estou no mundo é igual Nem que jeito é mal Você é comigo Me liga ter você perto dos olhos Mas eu te amo Coração Coração Me liga ter você assim sorrindo Você é uma reação Mas se um dia chegar Um trono É que eu pedi Desde essa noite saber Que um dia é meu trono Só que é meu trono Cuida bem A gente cuida muito E tão destruindo Temos demais E mexer Tudo na vez Olha Tantas palavras No pé Sussurrar Paixão Assim Não acontece Não Gira Não Gira Já Vida Um desejo Enormir De se aberturar De se aberturar Do meu lado Fecha os olhos Deixa sentir Procure Uma estrela Estrela É que eu Só quero poder Te mostrar Tudo que eu Aprendi Eu sei Eu vou mais De ti Eu quero muito tempo Uma história Amigos paraibanos É Primeira vez É uma alegria É uma alegria Muito grande Voltar a Paraíba Tantas vezes Há mais de 10 anos Copiando na Paraíba É a primeira cidade Que eu conhecia Depois de João Pessoa Em Campina Grande É Remis O primeiro jogo Que a gente fez No caminho do Frio Foi um sucesso E por isso Graças a Deus A gente está voltando E está voltando Aqui para o desembarque Lounge Recepções Que é um prazer Muito grande Estar aqui Sabe Eu quero muito Agradecer O carinho do povo De Remis E dizer que Hoje é o segundo Mas espero que sejam vários Valeu Venha fazer o seu evento Aqui no desembarque Recepções Que fica na rua Manuel de Barros No centro da cidade E você já sabe Para ficar por dentro Das novidades É só curtir a nossa página Do Facebook E seguir o nosso Instagram Arroba Divulga Remis E região Divulga Remis E região Deixando sua parte Em evidência Ad experiment E aí E aí E aí E aí